A CIDADE NO BRASIL Vamos imobilizá-los. 14, 22, 63, 87, CARGA! O coronel está vindo capturar nós, mas sem armas, sem espadas. Como ele fazer isso? Você tem plano? Oh, nós fazer espantalho. Engana, coronel. Boa ideia. Você é gênio. O PIDUPE! Coronel nunca sabe diferença. Agora acende fogueira e olha a diversão. Não. Quieto, sujeito. Lá estão eles, ao redor da fogueta. Preparado. Não acha que é melhor cercarmos a tenda primeiro? Bobagem. Vou dar uns sinais aqui. 22, 64, 83... Ei, coronel. Isso não é nada, coronel. São só espantalhos de madeira. Coronel. Mais isto. Ei, coronel. Coronel, com o perdão da palavra, coronel, são só espantalhos que eles esculpiram em madeira para nos enganar. Agora nós coloca espantalho na beira do penhasco e olha a coronel fazer ataque voador. Sargento, olha lá estão eles, ao redor da fogueta. Está pronto. Com o perdão da palavra, coronel. E se forem os espantalhos? Não seja ridículo, Sargento. Deixamos os espantalhos lá atrás. Estes são os verdadeiros índios. Siga-me. 36, 22, 34... GAN! Oh, nós fazer fogueira deste lado da ponte. Depois volta e quando o coronel atravessar, bau, bau. Upe, dupe, você gênio. Agora tem fogueira, Sargento. Do outro lado da ponte. É, mas... E os outros índios deste lado da ponte, coronel? Espantalhos, Sargento. Espantalhos, eles podem me enganar uma vez, podem me enganar duas, mas não podem me enganar três vezes. Siga-me. Agora, quem é o espantalho? Nossa história começa hoje não no reino de Bongo Combo, mas no reino de Coco Louco, na fronteira sul de Bongo Combo. Durante séculos, os dois reinos vivem em paz um com o outro, mas ultimamente as coisas ficaram um pouco tensas e as relações se tornaram desgastadas. Tudo devido ao esforço dos dois vilões terríveis, o ratão e o irmão. O plano deles era pegar Coco Louco para fazer guerra contra Bongo Combo. E quando Bongo Combo fosse derrotado, o ratão e o irmão tomariam o reino. Vimos agora eles entrarem na estrada do trono do rei Loco III, governante de Coco Louco. Saudações, realiza real. Viemos pra... Ah! Solta, solta a minha calda! O que o Caldafine estava tentando dizer, meu velho louco, é que seu irmão Leonardo está prestes a começar uma guerra contra você. É isso aí, como Bang Bang. Eles não se atreveriam. Vou varrê-los do mapa. É, varrê-los. Vou esmagá-los. É, esmagá-los. Meus exércitos vão fazer aquele Leonardo cair logo do trono. Vá, homem, vá. Ai, falando em ir, temos que sair. É muito trabalho a fazer. Vamos indo, irmão, pela passagem secreta. Até logo, né? Realiza real. Solta, solta. Estou preso. Não muito depois, uma cena parecida aconteceu na sala do trono do rei Leonardo, onde o rei e o Di estavam tendo um tranquilo jogo de Bongo e Bongo. Bem, o que vocês dois querem. Mais encrenca, eu suponho. Falem logo, estou ocupado. Agora fique calmo, reizinho. Eu e o irmão estamos vindo até você com algumas notícias muito importantes. Coco, o louco está pronto para começar uma invasão. É, e depois deles acabarem com você... Quieto com essa oca. Você vai estragar o negócio. Agora, como eu disse, reizinho, somos cidadãos leais e tudo mais. Achamos que gostariam de saber dessa invasão. Essa é a coisa mais absurda que jamais ouvi. Nós não temos uma guerra por aqui há séculos. Mas, como o meu bisavô Leonardo, o guerreiro, diria... Se é uma briga que eles querem, então uma briga eles terão. Isso mesmo, reizinho. Massacre eles. Vamos, irmão. É, vai pegar eles, trouxa. E assim o rei Leonardo, ciente da gravidade da situação, se preparou para a guerra. Avante, atacaremos. Vamos surpreender. Levantem o mastro, suspendam a âncora. Avante, todos. Apostos no convés. Eu fico bem de almirante, certo, Odi? Acho que vai impressionar a marinha. Tenho certeza que iria, senhor. Mas não temos marinha, senhor. Só o iate real. Muito bem, vou comandar o exército. Mas, senhor... Acompanhe. Atenção. Pelo flanco direito, flanco esquerdo, manejar armas em frente. Moshi. Preparado para assumir o comando das tropas, não? Verdade, sua majestade. Receto por uma coisa. Sim. Nós não temos tropas. Só a guarda real do palácio. Seis homens, leais e bravos. Mas talvez você esteja cego. A força aérea que é o negócio. Eles também têm um uniforme lindo. Mas, senhor... Muito bem, homens. Vamos patrulhar ao amanhecer. Conectar, limpar a área, contato... Boa demonstração, homens. Que tal achou o Odi comigo no comando? Nossa força aérea limparia os céus de todos os aviões de Coco Loco. Mas, sua majestade, nossa força aérea consiste naquele velho balão... Que nós usamos todo verão na feira anual de Bongo Congo. Oh, bem, isso não importa. Como o meu professor Polone dizia... Não é o tamanho do leão na briga. É o tamanho da briga no leão. Vamos lutar com eles em terra, no mar e no ar. E ganharemos, porque nossa causa é... Bem, parece mesmo que o irmão e o ratão conseguiram começar uma guerra em Bongo Congo. Será que o rei Leonardo pode, com seu exército minúsculo, o navio de uma cabine... E uma força aérea de um balão vencer a guerra que o irmão e o ratão planejaram? Vamos descobrir em nosso próximo episódio... Tropas na Passagem. Condike! Condike! Sim, senhor, major. Sim, senhor. Olha, parece um vazém. Foi todo vasculhado, não sobrou nada. Todos os engradados estão vazios. Salvo a férias está em todo lugar. Condike, ele roubou tudo. Não tem mais comida no forte, nem um pouco. Eu vou pegar o trenó de cachorros e ir até a cidade para buscar suprimê-lo. Vai levar um mês de trenós e estaremos mortos antes de você voltar. Pegue o avião de carga e tenha certeza de que esse rato não vai roubar tudo na volta. Ele que experimente. Eu vou fazer picadinho desse rato, bom? Esse salvo a férias nunca teria chance com toda essa comida. Eu estou aqui em cima e ele vai embaixo daquele trenolento. Hehehe! 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 Quem é você? Eu sou o Inspetor de Pilotos. Tenho que inspecionar todos os lugares. os pilotos para ver se estão preparados para voar. Então, você ouve algum ruído estranho? Deu certo o zumbido no meu ouvido. Isso é muito mal. Agora veja se consegue andar em linha reta. Venha, ande por aqui. Vire, pare, ande para trás. Mas o que tudo isso tem a ver com isso? Ah, salva-féria está em todo lugar. Eu vou fazer picadinho desse rato. Olha aqui, seu rato. Me deixe entrar, hein? Não, não, não. Não, não, não. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Aham, finalmente me levei daquele gato. Finalmente peguei você, rato. Comida! Comida! Precisamos de comida! Queremos comida! O Dark está vindo com a comida. Ele deve estar aqui em um minuto. Não esqueça de passar! Criado! Quando está quieto, pega seu rato. Se pega! Tchau, tchau.